Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar um pouquinho sobre impostos Então se você tem um carro, você vai ter que pagar IPVA Se você tem uma casa, você vai ter que pagar IPTU E o que é melhor? Pagar esses impostos à vista ou parcelados Então é o seguinte O IPVA aqui do Paraná, eu não lembro quantos por cento estava dando de desconto Mas a grana de desconto, comparado se eu deixasse o dinheiro na renda fixa e fosse pagando mensal o meu desconto era maior, foi acho que 8% E o IPTU de Curitiba estava dando 10% de desconto para pagamento à vista Então eu preferi pagar o IPTU do meu apartamento aqui também à vista Então a IPTU e IPVA tendem a ser um bom negócio você pagar eles à vista Por dois pontos O primeiro é pelo desconto que você vai receber por estar pagando em sua vista E o segundo ponto é que você vai estar se livrando de uma dívida O IPTU parcelado em 10 vezes O IPVA parcelado em 5, 6 vezes É uma dívida de 6 meses que você vai ter É uma dívida de 10 meses que você vai ter Cara, se você tem dinheiro Se você tem condições Se você está com esse capital na mão Vai lá, paga à vista, pega o desconto E se livra dessa dívida Até o próximo ano Porque ano que vem vai virar E o Estado vai receber o dividendo dele Do ativo chamado Trouxa11 Que somos nós que temos que pagar O imposto por aquilo que a gente já tem todo ano Isso é maravilhoso, eu adoro o Estado Mas o ponto é esse Então pagar parcelado ou pagar à vista Pode juntar aí o dinheiro Fazer suas contas Como se você estivesse investindo em uma renda fixa Você não vai colocar em ação Você não vai colocar em criptomoeda Você não vai colocar em ativo em risco Porque esse é um dinheiro que você vai precisar Por uma conta que você vai pagar Então os juros que você vai receber por isso aí Vai ser baixo Então compensa mais você pagar à vista E se livrar dessa dívida Se livrar desse problema Até o ano que vem Beleza? Então Pagar IPTU e IPVA à vista ou parcelado Paguem à vista E se livrem desse problema Beleza? Outro ponto Quer aprender a multiplicar seu dinheiro Quer aprender a ganhar mais dinheiro Quer aprender sobre o mercado cripto Sobre criptomoedas Sobre criptoativos Sobre todo esse ecossistema Esse mundo à parte Essa loucura que a gente está vivendo Eu estou produzindo um conteúdo De um curso exclusivo meu Um curso sobre criptomoedas E para quem deixar Aqui na descrição O contato Nesse formulário Que eu estou deixando Você vai ter um desconto exclusivo De 50% nesse curso Beleza? Então esse era o nosso recadinho de hoje Manda para o seu amigo que tem casa Manda para o seu amigo que tem carro Manda para o seu amigo que tem moto Para ele saber o que é melhor Se ele pagar IPTU e IPVA À vista ou parcelado Valeu? Valeu Piazada Tchau, tchau